Olá, estudantes do sétimo ano, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula. Sou Edivania Nunes, professora de língua portuguesa. E o tema da nossa aula de hoje é a norma padrão e o preconceito linguístico. Você já ouviu falar sobre isso? Mas antes vamos rever o que a gente viu na aula passada. Vamos relembrar um pouquinho do que a gente estudou na aula passada. Na aula passada nós aprendemos que a língua portuguesa, como todas as línguas, elas variam, sofrem variações. Ela não é apresentada de uma maneira uniforme, ou seja, não tem o mesmo modo de falar em todas as regiões do país. Primeiro porque somos um país muito extenso, muito grande. E também, porque isso também depende da faixa etária, de grupos sociais, da profissão e etc. Isso tudo acarreta, contribui para que ocorra as variações da língua. E aí nós temos o desafio, que era justamente completar essa tirinha adequando a última fala do quadrinho à linguagem atual. Olha só, como vocês colocaram. Eu botei aí um exemplo, tá? Não tem que ser esse. Mas vamos ver. E aí, novinha, beleza? Qual o teu zap? Beleza, já é. E aí, vocês acham que está adequado para os dias atuais? Se você respondeu nesse sentido, parabéns e vamos à nossa aula de hoje. Os objetivos da nossa aula de hoje é refletir e compreender a norma padrão, as variedades da língua e o preconceito linguístico. Valorizar as diferenças culturais e linguísticas. Usar a língua com autonomia e sem preconceitos. Ok? Então, vamos conversar. O que é norma padrão? O que é preconceito linguístico? Então, olha só, nós vimos na aula passada que as variações da língua, elas podem ocorrer devido à própria evolução histórica da língua, ao longo da história ela muda. Diferenças que são regionais, geográficas, por sermos um país de dimensões territoriais imensas. E também de acordo com os grupos sociais, profissões e etc. Mas, vamos compreender uma coisa aqui interessante. Isso não é tão difícil, observa. Você já usou alguma dessas figurinhas? Olha só, viz de como eu estou feliz. Conhecem essa figurinha? E essa outra? Estamos juntos sempre? Oxe! Essa expressão. Vocês já usaram essa figurinha? Conhecem essa expressão? Cheiro! E aí? Vocês já usaram essas figurinhas? Só um minuto, estou procurando uma figurinha. Olha só, é nós. Então, observa. Todas essas figurinhas, né? Que a gente aí compartilha no WhatsApp, todas essas figurinhas, elas estão usando as variações linguísticas, né? Regionais, a língua informal, quando eu digo cheiro, oxe, isso é muito característico do falar do povo nordestino, né? Ó, vai mandando um cheiro aí, um cheiro pra vocês, alunos. Ou seja, um cheiro, quer dizer, eu estou mandando um beijo, certo? Estou procurando uma figurinha, o tô, no lugar do estou. Veja que esse tô faz parte de uma linguagem, é menos formal. Então, veja que a gente usa isso o tempo todo nas nossas comunicações. E a norma padrão, o que é? A norma padrão é o nome que se dá à variedade da língua usada oficialmente e ensinada nas escolas. Trata-se de uma convenção que tem por objetivo estabelecer um modelo, tá? Então, olha só, o problema é que essa norma padrão, por ela ser, ter um domínio maior e ser falada entre as classes dominantes que tem o maior poder aquisitivo, ela acaba predominando sobre as outras variações da língua, certo? Elas acabam dominando. Há também a questão da importância da gente aprender ser poliglota dentro da nossa própria língua. Ou seja, eu preciso aprender também a norma padrão e respeitar as outras variações da língua. Certo? E aí, gente, né? Como adequar a norma padrão e a variedade linguística, né? Olha só, observa aí. Primeiro a gente tem que pensar no contexto. Observa essa foto. O que é que vocês veem aí nessa foto, né? Um homem que tá aí todo becado no terno e está aí dando um mergulho no mar. O que é que vocês acham disso? Será que se vocês, né, vissem uma cena dessa, o que era que vocês iriam pensar? Né? Pensa aí. Será que tá adequado pra um banho de praia, para um banho de mar? Então, veja, pelo contexto, né, apenas a gente vendo a foto, a gente acha que está inadequado, porque ele devia estar com uma roupa de banho, um short, uma camiseta, uma sunga, né? Então, isso, gente, o que é que acontece? A questão da formalidade e da informalidade da língua, né? Há momentos em que você vai usar a língua padrão, ou seja, a língua formal, o português, que é socialmente mais privilegiado, né? mais aceito, principalmente pelas classes que têm um maior poder aquisitivo, e há momentos em que você pode usar a língua de modo informal. O importante é que você tenha isso muito claro, certo? Porque, e agora, será que vale tudo? Não. Olha só o que é que Banho, ele diz, tá? Banho é um linguista, e ele é um estudioso da língua. Ele diz, a língua é como um grande guarda-roupa, onde é possível encontrar todo tipo de vestimenta. Ninguém vai só de maior fazer compras no shop center. Nem vai entrar na praia num dia de sol quente, usando terno de lã, chapéu de feltro e luvas. Ou seja, tudo depende do contexto, né? A língua, ela é assim, extremamente democrática. Mas, você tem que saber adequar ao contexto, à situação comunicativa, certo? E aí, chegou a hora do nosso desafio da hora. Por que eu preciso estudar e aprender a norma padrão? Por que a norma padrão, por que eu preciso respeitar quem não consegue, quem não segue a norma padrão? Desculpem. Por que eu preciso respeitar, por exemplo, aquela pessoa que passa na minha rua e diz, olha o quinto, dói real. Por que eu preciso respeitar isso? Por que eu preciso respeitar quando eu estou no futebol, quando eu estou na minha pelada, a maneira como os meus colegas estão falando, né? Então, observem que a questão de contexto, ela é muito importante para o uso e adequação da língua, certo? E aí, vocês vão refletir sobre essas duas questões, vão responder e na próxima aula a gente vai retomar, tá bom? Então, aqui estão, nós vimos que na nossa aula de hoje, nós refletimos sobre a norma padrão, as variações da língua e o preconceito linguístico, certo? Lembre-se sempre que o uso da língua depende do contexto, certo? Então, um contexto que eu estou, que exige uma formalidade maior, eu vou usar um português padrão, a variação da língua padrão. Um lugar que me permite o uso mais informal da língua, então eu posso usar aí as outras variações da língua. Então, aquela situação comunicativa me permite um uso menos culto da língua, ok? Então, aqui estão as nossas referências, nosso muito obrigada, fiquem bem, tá? E até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho